Fala galera, mais uma gameplay aqui do canal do Naldo. Hoje teremos aqui uma sala personalizada. Com alguns amigos meus aqui. Alguns platinhos. É isso aí pessoal. Hoje eu tô só telando aqui. Vou assistir um pouquinho de cara. Ver a jogabilidade, estratégias. Já vão deixando um like aí pessoal no canal. Tente cair aqui em próximo de pack. Hangar. Puxinoque. 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 Partida de mina terrestre Tem gente aqui em mil O coronel vai usar a prancha ali Ixi, bateu na árvore Pelos meus cálculos, deu ruim Vai fazer uma gracinha pra câmera Ixi Ele já percebeu que tem gente ali em cima Olha o coronel vai ter seis E aí E aí E aí Pararam que você vai lutear Você pode acabar tomando um Kappa Um HS Tomar cuidado que a partilha De mina terrestre né pessoal Trindade já foi eliminado Lineiros O Chaisen também foi eliminado Não tem tiroteia aqui Opa O Roku matou alguém de um P-40 As costas Kamikaze Arroz doce O último Muito boot Muito boot Vamos ver o Roku Aqui como é que está Tudo bem Também Está com o leite um pouquinho danificado Vamos lá Vamos lá Arroz doce eliminado. Mineiros eliminado. Trindade eliminado. Opa, tá tendo troca de tiro ali embaixo. É o ninja. Ninja matou um... Atrás do gel. Não fica moscando que o shark tá lá em cima, ninja. Não fica moscando que o shark tá lá em cima. A gente vai lá em cima no morro, pega ele. Jogou a granada errada. Vai subir. Vai subir. Ai. Ô, meu filho. Ai. A polo segurando o save. Vai subir. 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 Tô falando pra você A mina terrestre A mina terrestre Cuidado Eu falei Ô noob É um platina mesmo Eu falei A mina terrestre Ó um ninja É muito Booty Muito Booty Muito Booty Muito Booty Vamos ver Da Hunters A pola ainda tá segurando Safe aqui Opa A outra aí atrás E aí E aí Ah! Oh! Uh! Nos poderosos espermatiens, né, fi? Uh! Uh! Nossa! Coronel Animal! Vou deixar um like aqui pra ele. Uh! Uh! Oh, bicho burro da peste! Uh! Vamos ver aquela tetra aqui. Uh! Uh! Estou procurando na safe. Toma dano. Não deixe sair da feira. Matou o diabo. Uh! Uh! Tomou um like. Estou arrestando mais quatro, né, bicho? Uh! 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 É esse papai. Sobrou só o coronel da Vintage. Eu peguei a fiefe. Eu peguei a fiefe. Eu peguei a fiefe. Eu peguei a fiefe. O coronel está na melhor posição. Ele está chegando. Só observando que vai ficar a fiefe. Opa, opa, opa. Não é o Paulo. É o Caio que está rajando o coronel. O coronel está cercado. O Paulo. E Caio. O Caio Vini vai para a safe. Pegar o melhor posicionamento. Caio Vini ainda está ali. O coronel já saiu dali faz tempo. O coronel vai pegar o melhor posicionamento. Rapaz. Ele acabou de vir. Tô mandando. Opa, 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 opa. Bateu um X1 ali na frente. Solou. Se quiser. Obrigada. O coronel vai pegar o pior fito. Se quiser. Tiritar o menos pode ser. Então, vamos lá. Bom. Fechou lá pro coronel Pegou o melhor posicionamento A Paulo caiu vinho Eita nossa, vai dar ruim Vai dar ruim Opa Tom de duo Muitos perts, muitos perts Chamou no suco Vai se explodir nas minas terrestres Os dois fizeram uma dor no finalzinho Bando de safados Muitos perts, muitos perts Muitos perts, muitos perts Muitos perts, muitos perts Muitos perts, muitos perts